Vá, vai! Raparigas e rapazes, não se partem de bailar Só toco na minha gaita para vos ver redupear Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo Bandeando aquelas partes lá por baixo do umbigo Vá, vai! Vá! É o beijo de magia! Bora! Desde o que estou bem disposto, só me apetece a cantar A chora está no chê, eu também quero dançar Eu vim ao bailarinho Vem a daquelas partes lá por baixo do umbigo Vem que é! Esta gaita está no lugar e nem parece ser minha Até parece gritar A moça é a lojinha É lojinha e mais lojinha Até o beijo de agora Estão são quatro da manhã A gaita não quer parar Olha, agora é que eu fiz bem Largo o viola e arranjo uma menina É só que estou bem disposto, só me apetece a cantar Só o cantar não chega, eu também quero dançar Eu vim ao bailarinho A manhã daquelas partes lá por baixo do umbigo Esta gaita está maluca e nem parece ser minha Até parece gritar A moça é a lojinha Lojinha e mais lojinha Até o beijo de agora O baile que é barro Já são quatro da manhã Esta gaita não quer parar Esta gaita está maluca e nem parece ser minha Até parece gritar A moça é a lojinha Lojinha e mais lojinha Até o beijo de agora Estão são quatro da manhã A gaita não quer parar Esta gaita está maluca e nem parece ser minha Até parece gritar A moça é a lojinha Lojinha e mais lojinha Até o beijo de agora Estão são quatro da manhã A gaita não quer parar A moça é a lojinha